Fala pessoal que tá assistindo esse podcast aí no YouTube, só pra lembrar você que se você quiser acompanhar esse programa até o final, você acessa aí o sacocheio.tv O que é o sacocheio.tv? O sacocheio.tv é uma plataforma com vários podcasts, tem lá o Desinformação, tem o Tarja Preta, tem o Grupo do Aderiva no Telegram pra você poder mandar perguntas para os nossos convidados Tem o podcast Saco Cheio, tem cobertura da Copa do Mundo, você acessa lá e vê, tem um monte de coisa, tem link do RSS Feed pra você poder baixar os episódios e ouvir offline no seu celular Tem um monte de coisa, é podcast ao vivo no sacocheio.tv barra live, nossos assinantes tem acesso a esse conteúdo também Tem um monte de coisa, e nós estamos em promoção de Natal, que vai acabar rapidão, tá? É só esses dias de Natal aí, que aí já vai pro saco Então você acessa sacocheio.tv, aproveita a promoção de Natal, e é o seguinte cara, presta bem atenção no que eu vou te falar agora Se você assinar agora na promoção de Natal, você vai pagar o valor da promoção de Natal pra sempre, tá? A não ser que você cancele em algum momento, aí quando você quiser assinar de novo, vai tá com o valor original Mas se você assinar agora na promoção de Natal por 15 reais, você vai pagar 15 reais até 2060, 2070, 2080 Se você continuar com a gente até 2100, se a gente estiver vivo ainda aqui, se o Elon Musk der um jeito de criar o Neurolink Pra nos evoluir e fazer a gente jogar tetris só com a nossa cabeça Você vai ficar pagando até esse momento aí 15 reais, enquanto a inflação vai ter comido solta O Brasil vai ter virado uma Venezuela, a Dilma vai ser presidente, a gente vai estar no buraco Mas a sua mensalidade do Saco Cheio TV ainda estará custando 15 reais se você aproveitar essa promoção, tá bem? Só não cancelar, se você assinar agora e nunca cancelar, é 15 reais por sempre Se você cancelar e quiser assinar de novo em algum momento, aí vai estar o valor original Eu acho que esses são os secados, cara, não tem mais o que falar, tá? Então é isso aí, acessa SacoCheio.tv E pra poder ouvir esse podcast aqui até o final, não ficar só com cortes e a primeira meia hora do programa aí no YouTube E você vai poder ver o Desinformação ao vivo, segundas-feiras às 9 da manhã, tarde vai apertar 15 realmente Sábados às 16 horas, ao vivo também Grupo do Telegram pra ligar pra gente, pra participar Grupo da Deriva pra mandar perguntas pros convidados Tem um monte de bobagem lá pra você gastar o seu dinheiro, se entreter e se divertir Que é isso que interessa nesse muro, tá bem? Então vamos para o programa de hoje E aí E aí E aí E aí Porque é o Natal, porque é o Ano Novo É claro que não Eu estou feliz assim porque eu simplesmente quase fui de comes e bebes E eu tanto pedi por uma experiência de quase morte Eu falei, quando eu tiver uma experiência de quase morte Eu vou me desprender de todas as amarras Eu vou me desprender de tudo E daqui pra diante é um trem descarrilado Como é que se fala? Descarrilhado? Um trem descarrilhado Descarrilhado É isso que é agora a minha vida a partir de hoje Eu quase fui de Drake and Rush Eu quase fui de comes e bebes Eu quase fui de 0800 Pode falar qualquer coisa Quer ver? Eu quase fui de Papai Noel Qualquer coisa Já não tem mais nenhum sentido mesmo Antigamente era quase foi Quase foi de quê? De... Tinha uma coisa que fazia sentido Agora não fala mais nenhum sentido Eu quase fui de espuminha de microfone Qualquer coisa que tu fala Eu quase fui de AirPod Puta, eu quase fui de AirPod Eu quase fui de comes e bebes Essa semana Então pra mim Agora foda-se, cara Me cancela aí, cara Me joga na Sony Abrão aí Vem pra cima de mim Me mata Põe no Twitter aí Que eu sou as piores coisas do mundo Faz um deepfake Eu... Eu matando Faz um deepfake Pega um documentário da época de Auschwitz E faz um deepfake Coloca a minha cara num soldado alemão Aqueles que empurrava os caras pra dentro do campo de concentração Faz um deepfake Põe minha cara lá Como é que é o menino do pijama listrado Põe minha cara num dos caras dos soldados alemão E diz que fui eu Põe no Twitter Olha lá Acabei de descobrir que o Petrido Adriva Podcast Participou ativamente da construção de campos de concentração contra judeus Pode fazer isso, cara Faz um deepfake Faz um deepfake Faz um deepfake Faz um... Faz aí Faz aí Me bota... Me bota... Faz um deepfake meu Nas piores tragédias da humanidade Faz... Faz eu pilotando o avião do Old Trade Center Faz... Faz eu o morcego que liberou Covid pra galera Faz eu Bota a minha... O meu rosto no morcego Fui eu Eu pego tudo pra mim Eu quase morri Acabou Eu já vi... Eu já vi a luz Eu vi Deus Eu vi Jesus Jesus veio Me deu um abraço e falou Fica mais um pouco Esculhamba mais um pouco aí E depois eu venho te pegar Tá bem? E eu falei Tá bem Então agora eu posso fazer o que eu quiser Ele falou Pode Você pode fazer o que eu quiser Vai lá e faz o que você quiser Então cara Você tuiteiro aí Você Sônia Abrão Você aí Que gosta de cancelar De perseguir De mandar matar De tirar coisa de contexto Pra acabar com a vida de uma pessoa Você está liberado, cara Vai, vai Nada mais importa na minha vida Depois de que eu quase fui de comes e bebes Nada mais importa Tá tudo de boa Eu quase fui pro caralho Eu quase fui pro caralho Eu vou te contar a história E vai ser nesse exato momento Que eu vou te contar a história Estava eu Na minha manhã De burguês, né Manhã de... Que dia que era? Na manhã de... Do dia 21 Numa... Numa quarta-feira Também que não é pra humilhar tanto, né? Porque se o cara tá em casa Segunda de manhã Numa poltrona Tomando um cafezinho Aí é muita humilhação Terça-feira é muita humilhação Quarta-feira é o meio da semana Pega bem no meio da semana Trumilha tanto assim as pessoas Com a tua rotina perfeita De um ser da elite Um burguês Um porco capitalista Que é o que eu sou Cara, quase morrer é muito bom Você tira tudo de dentro Você amarra Tem mais nenhuma marra, cara Tem mais nenhuma marra Aí estava eu na minha vida Dia 21 Quarta-feira Com o de praxe Eu acordo Passo meu cafezinho da manhã Meu cafezinho preto, né Faço um mingau E aí eu sento na poltrona E vejo Sport TV Essa é a minha manhã Essa é a minha manhã Antes de começar as atividades do dia Uma manhã perfeita, né Uma delícia Ligo na Sport TV Porque eu ainda tô Na inércia da Copa do Mundo Que eu tava vendo Você me acordava de manhã Botava na Sport TV Tava dando negócio de Copa do Mundo Não sei o que Agora eu tô me acostumando A ver coisa do Grêmio Do Bragantino Do Botafogo Eu ligo lá na Sport TV Fico vendo Sport TV De boa Porque eu sou um cara Cara, eu sou um cara simples Eu não preciso de muita coisa Pra ser feliz Eu tenho aveia no meu armário Tenho Eu tenho whey protein Tenho Eu tenho pasta de amendoim Tenho Eu tenho leite Tenho Eu tenho café Tenho Tenho uma televisão Tenho Tenho Tem Sport TV Tenho 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 Playstation 5 Tenho Tenho uma casa Aluguel pago Tenho Faço comédia Stand Up Comedy Tenho Tô feliz, cara Não preciso mais nada Eu não preciso De viagens Eu não preciso de De novidades Eu não preciso de Você dê o nome Do que você quiser Eu não preciso de nada Eu sou um cara simples, cara Eu não tempero Minha comida Eu gosto da vida Como ela é Não preciso de tempero Na minha vida Assim como eu não preciso De tempero no meu frango Pra mim A minha janta perfeita Eu pego um frango E jogo ele cru Sem sal Sem nada Na frigideira Ele fica pronto Eu como Arroz Eu boto arroz na água Ligo a água No fogo máximo Pra ir mais rápido Cozinho Eu como Ah, ficou papa Eu como Ah, ficou duro Eu como Eu gosto da vida Como ela se apresenta Pra mim Eu sou um cara simples, cara Não é muito difícil Me fazer feliz Sabe como é que você Me faz feliz? Me dá um frango Me dá um arroz E tiro o tempero De perto de mim Não precisa do tempero Tô de boa Eu tenho uma poltrona Onde eu posso ficar sentado? Tenho Tenho uma academia Perto da minha casa Que eu posso ir treinar? Tenho Então acabou Tô perfeito Minha vida tá perfeita Uma pequena pausa aqui No podcast Pra você acessar aí Arturpetri.com Barra Xtreme21 Se você quer treinar Quer entrar em forma Quer emagrecer Quer se movimentar aí Mas você não gosta De academia Não sabe como começar Não quer levantar Necessariamente Peso Não quer fazer um supino Não quer fazer Todo aquele treino Que a gente conhece Tem uma alternativa Que é o Xtreme21 Você pode acessar aí E com treinos de 20 a 30 minutos Sem equipamento No máximo usando uma mochila Uma cadeira Um negócio que você vai ter em casa Você consegue entrar em forma Tá? Então começa a se movimentar aí Acessa Arturpetri.com Barra Xtreme21 E pra deixar minha vida Mais perfeita ainda Nesse dia eu tava Sentado na poltrona Tomando um café Comendo mingau E no meu celular Eu tava mexendo no Radio Garden Que é um aplicativo De rádios Eu já falei Desse aplicativo No meu podcast aqui Abre lá o Mapa Mundi Abre o Google Earth Com vários pontinhos verdes Cada pontinho verde É uma estação de rádio De uma cidade aleatória Do mundo Então você vai girando o globo E vai clicando Ah, quero ouvir uma rádio Na Etiópia Você clica lá Vai tá rolando uma rádio Eu quero ouvir uma rádio Do Alasca Você clica lá Vai tá rolando uma cidade Uma rádio De uma cidade do Alasca Ah, eu quero ouvir Uma rádio na Bahia Vai lá e clica na Bahia Ah, eu quero ouvir Uma rádio na Espanha Você vai lá na Espanha Clica na cidade Clica na estação Vai ouvir a rádio E eu tava nesse dia de manhã Procurando uma rádio De Chicago pra ouvir Porque eu tava na loucura Da rádio de Chicago No dia anterior Eu tava ouvindo um monte De rádio do Alasca E hoje Hoje não No dia 21 Agora quarta-feira Eu tava procurando Uma rádio de Chicago Pra ouvir Como que é a manhã Deles lá Olha o que que eles conversam Eu tava lá procurando No Mapa Mundi Né Cafézinho numa mão Celular na outra Mingau no meu colo Eu aqui procurando Uma cidade de Chicago Rolando pra ver Se eu achava Uma estação bacana De repente Sem nenhum aviso Eu sinto um Um anãozinho Dentro do meu coração Com uma faquinha Fazendo assim Aí eu fiz Ai A primeira que A primeira que o anãozinho Deu no meu coração Eu fiz Ai E eu tentei ignorar Não vou procurar A rádio de Chicago Foda-se E aí vem o anãozinho E falou Ai você não vai dar bola Pra isso aqui E aí ele foi a faquinha De novo no meu coração Ai Ai pá Que isso O que que tá acontecendo Ai eu comecei A ficar meio assustado Pensei Bom Ataque cardíaco É assim que é É assim que comece Eu comecei a pensar Bom é assim que os veios morrem De ataque cardíaco É isso É isso Pronto Fudeu Acabou Mas eu tentei resistir Mais um pouco Eu pensei Não Deve ser um peido Deve ser nada Aí eu Pensei Vou respirar fundo Vou dar uma respirada fundo Aqui pra Me acalmar Ai eu puxei um ar Aqui ó E no que eu fiz isso O anão trocou De uma faca Pra uma espada De samurai E fez E aí eu Ai Aí eu fiz Ai Ai Aí eu Ah não meu Deus Eu não vou morrer agora Peraí Vou respirar de novo Aí eu fui respirar No que eu fiz isso O anão falou Ah é Fatiou meu coração Ah Aí eu não conseguia respirar Porque cada respirada Porque cada respirada que eu dava O anão Triturava O meu coração E aí eu comecei a respirar curtinho Porque se eu Tentasse respirar longo O anão ficava brabo comigo É isso que eu tornei O meu A minha quase morte Um anão dentro do meu coração Aí Cada vez que eu tentava respirar fundo Pra me acalmar O anão falava Não você não vai acalmar Cara Você não tá entendendo E começou a fatiar meu coração Aí eu comecei a Respirar assim Pra ele não perceber Eu tentei despistar o anão Pra ele não perceber No momento que eu respirei Só que ele me pegava Até quando eu respirava devagarinho Eu fazia Ah é Vai tentar me enganar Daí eu ficava E o anão E o anão Aí teve uma hora que Que eu tava numa batalha Eu Ou respiro Ou o anão Esquarteja meu coração O que que eu faço? Como é impossível Parar de respirar Eu só fiquei sentindo O meu coração Sendo triturado O anãozinho ali Ele Cara Parecia Sabe aqueles Restaurantes japoneses Que o cara cozinha Na tua frente Que ele joga os peixes Na tua frente E fica Gira o peixe Pra cima E serve um prato Parecia que isso Tava acontecendo no meu coração Só que toda vez Que eu tentava respirar O cara Cortava mais rápido Era um anão japonês Samurai Que trabalha Num sushi Desses que ele cozinha Na tua frente E aí cara Eu pensei Bom Então é Dessa vez que eu vou Acabou Foi Já era O meu fim vai ser Procurando uma rádio de Chicago Com o Sport TV News Ligado Com a notícia De que o Suárez Tá sendo contratado Pelo Grêmio Quer dizer Eu não vou Quer dizer O Grêmio O Grêmio Caiu pra série B Ano passado E eu não morri E aí Deus esperou Esse anúncio Pra me levar Eu não vou ver Eu não vou ver o Suárez Jogando no campeonato de Gaúcho Eu não vou ver o Suárez Com a 9 do Grêmio Jogando contra O Ijuí Pra 3 mil pessoas Num terreno baldio Eu não vou ver isso Esse vai ser meu fim Deus Aí deu essa pequena discutida Falei Cara Na hora que o Grêmio Vai contratar o Suárez Eu me vou Aí deu essa pequena discutida Mas logo depois eu falei Bom beleza Deus Obrigado Pela minha vida Foi bem legal Eu literalmente ia agradecer Eu agradeci a Deus Porque é isso que tu fala Nesse momento Quando tu tá quase morrendo O que tu faz Tu agradece a Deus Ah eu sou ateu Não interessa No final Quando chegar O último suspiro Tu fala Ah tá Deus Ah tá Entendi tudo Agora eu entendi Agora eu fui iluminado Eu entendi Tá bom E aí tu morre Ninguém morre ateu Ninguém morre ateu É isso que tu faz Cara Tu agradece Tu agradece E aí Aí eu botei a mão no peito Fiquei Ih 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 E o cara não parava de cozinhar o sushi Ali dentro Não parava de jeito nenhum Aí eu Aí eu De tanto respirar devagarinho Tentando despistar do cozinheiro do sushi Eu comecei a passar mal Eu comecei Eu comecei a ter um princípio de desmaio Eu pensei Eu vou Eu vou Eu vou perder todas as forças Eu tô Eu tô definhando aos poucos Parece que a minha energia tá sendo sugada pelo Shao Kahn É isso que tá acontecendo agora E aí eu me deitei no chão Porque tu Para pra pensar nisso cara O cara tá Deitado Aliás O cara tá sentado numa poltrona Eu tenho a poltrona de papai A minha poltrona É a poltrona do papai Eu falei que nem um Um baiano agora Poltrona de papai Um gaúcho fala Poltrona do papai Mas é a minha homenagem aqui Todo meu axé Para o povo do Nordeste Que me acompanhou nessas Nessa Minha turna esse ano Então Em homenagem aos nordestinos É a poltrona de papai Eu comprei uma poltrona de papai Eu tenho uma poltrona de papai Que é a poltrona pra ver Sport TV News Ela foi feita pra isso Ela foi feita pra ver Sport TV News Então eu tava sentado Na poltrona de papai E aí Eu tava tão mal Que eu tive que ir pro chão Quer dizer A poltrona Ela já é o lugar Que tu iria Se tu tivesse mal em pé Então eu tava no terceiro estágio De tão mal que eu tava Porque o primeiro é em pé Tu fica mal em pé Tu vai pra poltrona Tu senta na poltrona E fica E se a poltrona Não tá te ajudando Não tá ficando confortável Tu vai pro chão Eu tava no chão Eu deitei no chão Eu deitei no chão Eu fiquei com a mão no peito assim Com o braço esticado Jogado no chão Aí começa A tua homofobia interior Ela começa a agir Por que Arthur? Porque a homofobia O que tem a ver Dar o cu com isso? Eu te explico Nós homens heterossexuais Nós temos medo De dar qualquer indício Pro mundo De que a gente pode Gostar de dar o cu Então qualquer coisa Que a gente faz Nesse mundo Será que isso aqui que eu fiz Deixa eu entender Que eu dou o cu? Aí a gente tenta A gente tenta A gente tenta esconder aquilo E aí por isso que a gente Começa a andar duro E começa a falar E aí cara? E a gente se cumprimenta Sabe? A gente se cumprimenta assim Com a mão Não tem porque fazer Isso aqui é medo De dar o cu Isso aqui que tá acontecendo Essa mão assim Sabe quando dois caras Se cumprimentam Assim? Isso aqui é um puta medo De se cumprimentar De uma forma assim Que as pessoas olham E olha lá Será que eles se comem? É isso? Então o homem heterossexual Sempre com medo De ser considerado uma bichona Pronto falei Eu quase morri Não adianta me cancelar É isso que tá acontecendo Eu não me importo mais Com o cancelamento Porque eu quase morri Então eu nesse momento Me preocupei com a coisa Mais importante da minha vida Que é A minha masculinidade frágil É isso que eu tava me importando agora Era morrer Arthur? Era teu coração? Era um possível problema cardíaco? Era um possível câncer? Que tava dando os primeiros sinais? Não! Era o meu medo De que o universo Me observasse No momento de vulnerabilidade E eu desse a entender Pro mundo Que eu gosto De dar meu rabo E aí o que que eu pensei? O que que eu pensei? Eu moro com a minha namorada Quem tá aqui pra me ajudar É ela Então eu vou ter que chamar ela Mas aí eu pensei Não eu aguento mais um pouco Eu aguento mais um pouco Porque se eu chamar Se eu chamo a minha namorada Logo que eu deitei no chão Isso é gay Isso aí é o cara que dá um rabo Isso é a minha cabeça pensando Então eu pensei Não eu vou aguentar mais um pouco Se eu não melhorar Aí eu chamo Aí tu fica lá Ei Ah É assim que eu tava Tava dentro do chão assim Ah E a minha cabeça pensando Será que é? Será que Será que eu já posso chamar E não ser considerado Uma frutinha? Será que eu já posso chamar? Não Espera mais um pouco A minha voz homofóbica falou Não espera mais um pouco Espera mais um pouco Só mais 72 horas Foi isso que ela me falou Aí eu falei Tá bom Vamos lá A gente aguenta mais um pouco Ei Ei Aí eu tá Agora eu já posso chamar Sem ser considerado gay Posso chamar Eu não quero Posso chamar agora E a minha voz homofóbica Não ainda não Segura mais um pouco Quando tu tiver quase pra morrer Aí tu chama Aí tá bom Aguenta mais um pouco Ei Ei Aí eu falei Tá agora É agora Porque se eu não chamar agora Eu acho que eu me vou Aí a minha voz Bolsonara Da minha cabeça Falou Tá bom Agora pode chamar Não tem problema Se tu chamar agora Não é considerado gay Tá bom Aí eu falei Bianca Eu falei assim Bianca Aí ela falou O que Foi isso que eu ouvi Eu não falei mais nada Porque eu só queria Jogar pro universo Que eu tava mal Não quero explicar O que Eu estou com um princípio De infarto De acordo com as dores Que eu estou sentindo O que o que Eu só falei O teu nome Com um tom de desespero A mensagem tá dada Desce E chama a ambulância A mensagem já tá escrita Essa é a mensagem subliminária Em volta dessa frase E eu só continuei E ela lá em cima O que O que que foi O que Daí ela ouviu Umas coisas batendo Ela desceu as escadas Quando ela me viu Quando ela me viu Que ela desceu O primeiro lance de escada Que aí finalmente Ela consegue enxergar A sala de cima Ela me viu Deitado No meio Na frente da poltrona De papai Com a mão no peito Fazendo Era isso que eu tava fazendo Então ela teve Essa visão de cima E quando ela viu isso Ela começou a descer as escadas O que que foi Fala comigo Aí ela chegou Perto de mim Começou a tocar em mim Fala Fala O que tá acontecendo Ela ficou tão nervosa Que Ela me curou Porque eu fiquei Irritado Com o tamanho Do desespero Que ela ficou Então nesse momento Eu falei Ah não Não é pra tanto Não para Eu tô quase morrendo Mas não Eu não aguento isso aqui Aí eu já melhorei Eu já fiquei Ah eu tô fazendo meio mal Eu fiquei brabo Foi Ah meu Deus O que que tá acontecendo E eu não queria explicar O que tava acontecendo Porque eu não consigo Cara eu tô quase morrendo Não tem como explicar nada agora Eu só tô morrendo E aí esse Esse diálogo interno aconteceu E eu pensei Ah tá Não O cara quase morreu Entendeu Eu tava quase morrendo E aí eu tive que explicar Alguma coisa E eu sou tão Sem paciência Pra explicar as coisas Que isso me curou A minha Não paciência Pra explicar as coisas Me curou Ah não Tá Eu tô passando mal Eu tô passando mal Mas o que você tá sentindo Eu falei Não sei Tá doendo meu peito Aí eu vou chamar a ambulância Eu vou chamar a ambulância Cadê a carteirinha da Unimed Cadê a carteirinha da Unimed Essa frase Cara Quantas pessoas Para quantas pessoas Essa foi a última frase Que ela ouviu na sua vida Cadê a carteirinha da Unimed Ou cadê a carteirinha do Bradesco Essa foi a última frase De muita gente nesse mundo Cara Para pra pensar nisso Aí Subiu lá Mexendo nas gavetas Aí 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 Como é que foi Aí desceu E aí Deu a carteirinha do SOS Aí eu comecei a pegar no celular Pra ver o que tinha que fazer Se era pra aquele número Qual o número do SOS da Unimed Porque eles mandam uma ambulância Aí ela falou Eu vou lá em cima Me trocar Enquanto isso você vai vendo aí Como é que é o negócio da ambulância Eu no chão Eu no chão Com o celular na mão assim A carteirinha na outra mão Mexendo Com o peitinho Mexendo no celular Carteirinha na mão Mexendo no celular Procurando o site da Unimed Como é que faz Ela Vou lá em cima Que ela tá de pijama Me trocar pra gente ir pro hospital Eu falei Beleza Aí nesse meio tempo Que ela tava se trocando Eu comecei a ficar melhor Porque Me irritou A O desespero dela Mas no bom sentido Não é que me irritou Porra tá preocupada Não é que eu pensei Mano não é pra tanto Tá É um infarto Tá mano Não é pra tanto Eu não queria Ter que explicar nada Tá entendendo E aí ela subiu Se arrumou E no que ela desceu Eu já tava sentado Na poltona de papai Assistindo o Sport TV News de novo É isso Eu tava já sentado aqui Vendo o Sport TV News E ela desceu desesperada Ela parou no meio da escada Ficou me olhando E aí eu olhei pra ela Ela me olhou E a gente começou a rir Essa foi a primeira Primeira cena Primeira cena Aí ela desceu Perguntou Tá tudo bem O que aconteceu Eu falei Comecei a sentir pontada no peito Contei toda a cena Do X-Men E aí ela falou Acho melhor a gente ir pro hospital Mesmo assim Porque A gente não sabe o que que é Vai que é um problema sério Aí eu falei Ai não Quero jogar Red Dead Redemption Tô na parte bem boa Que o cavalo do cara Acabou de morrer Porra Quem jogou Red Dead Redemption Aí sabe dessa cena O que eu chorei Internamente Nessa cena Porque assim que o homem Ele chora muitas vezes Internamente Sem derramar lágrima Mas tem vários momentos Na minha vida Que eu considero que eu chorei Sem derramar uma lágrima O cavalo do cara Era morrer no Red Dead Redemption Me fez chorar Internamente Quem jogou esse jogo sabe Quem não jogou Spoiler alert O seu cavalinho aí Que você Pega no início do jogo E vai com ele Por toda a história Até o final Ele morre no final E tem uma cena linda Maravilhosa Acabei de estragar A experiência pra você Mas porra Se você não jogou esse jogo ainda Você tá atrasado Vai ser o GTA 6 Atenção meu querido ouvinte Uma pequena pausa Nesse podcast Para falar pra você Sobre o curso De Bitcoin Do grande Augusto Baques Acesse aí ArthurPetri.com Barra Bitcoin E usa o meu cupom De desconto Petri50 Petri com Y E o número 50 Você tem 50% De desconto No curso Mestres do Bitcoin Do grande Augusto Baques Eu sei que esse nome Ficou muito mal conhecido Por causa de alguns Youtubers Que fizeram cursos Com esse nome Mas Augusto Bagos Realmente é um mestre Do Bitcoin Esse cara sabe Pra caralho E lá no curso dele Tá todo o conhecimento Dele consolidado E organizadinho Pra você aprender A investir em Bitcoin Então acessa aí ArthurPetri.com Barra Bitcoin E usa o meu cupom De desconto Petri50 Pra aprender Com Augusto Baques Aí eu falei Ah Porque o homem É assim que ele funciona E o homem Ele pode estar Com uma fratura exposta Ele fala Eu acho que Eu acho que resolve Não, não Fico aqui Não, não Fico em casa Não tem problema Qualquer coisa AVC Câncer Cara, ele pode estar Definhando assim Sem músculo nenhum Não consegue levantar Ele fala Não, isso aqui Cura em casa Me dá um paracetamol Me dá uma água Que resolve E aí eu pense Ah, não Eu não vou pro hospital Eu comecei a imaginar O hospital cheio Aí Triagem Ele disse Ah, não quero ir Ela falou Eu acho melhor ir Porque Você tava Ela falou assim Você tava deitado Na sala Com a mão no peito Gemendo Não é que Ah, passei mal Tive um Baixou pressão Isso nunca aconteceu Isso não aconteceu Na minha vida Acho melhor ir pro hospital Aí Vai no Google Procura qual o hospital Que o plano de saúde Aceita Tal Uber Pega o Uber Hospital Aí eu cheguei No hospital Aí tu entra E já tem o totem Tem aquele totemzinho Pra tirar a senha Aí a primeira coisa Que tava escrito assim Era dor no peito Eu falei É dor no peito Foda-se Cliquei em dor no peito Aí o cara perguntou É dor no peito? Ainda tá com dor no peito? Eu falei Não, tava A meia hora Agora passou Aí o médico lá dentro Falou Pode mandar Ou dor no peito Entrar É assim que eles fazem Aí eu entrei Aí ele perguntou Tá com dor no peito agora? Comecei a fazer Bota o braço pra trás Bota o braço pra frente Comecei a fazer um Just dance Na frente do médico Aí ele Falou Bom Como Como a dor no peito Já passou Eu vou te Eu vou te passar Pra Pra ficha normal, né? Não vai ser ficha de dor no peito Porque a dor no peito Que vale aqui 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 de verdade mesmo Aqui não é de De bichice De geração milênio É É quando o braço Começa a doer Começa a suar muito Essa é a dor no peito De verdade, tá? Essa é a dor no peito Que conta A que você teve É frescura Foi isso que eu ouvi Aí eu falei Tá Aí ele falou Só vou tirar Teus sinais vitais Aqui Aí botou um negócio No meu dedo É Botou aquele negócio No meu braço Pra tirar a pressão E eu fiquei sentado Na poltrona De médico, né? Não era mais de papai Eu tava sentado Na poltrona lá Com aquele negócio No meu braço Que vai enchendo E um negocinho No dedo Tirando a Sei lá O que que era Aí daqui a pouco No meio disso Eu começo a passar mal De novo Começo a sentir Uma tontura Uma vontade De esmaiar Uma vontade De deitar No chão Eu começo Ai Eu tô passando mal De novo Comecei a falar Isso Quando eu passo mal Eu fico Quando eu passo mal Eu boto as duas mãos Na testa Eu fico assim Aí eu fiz isso Eu comecei a falar Eu tô passando mal Eu preciso deitar Eu preciso deitar E o cara falou Os teus sinais vitais Estão normais Aqui Não tem nada acontecendo Eu falei É mas Aparentemente A tua máquina Não tem tecnologia suficiente Então porque Claramente Eu tô passando mal Ah não Mas os dados Não mostraram Que tu não tá passando mal Mas eu tô passando mal Aí eu comecei A me sentir tonto E a E o simples fato De estar em uma poltona Já não era o suficiente Eu precisava deitar Em algum lugar E não tinha lugar nenhum Pra deitar Eu tava na triagem Era um quadradinho assim Aí eu falei Eu falei pro cara Posso deitar no chão? Eu falei Posso deitar no chão? Porque eu tô fazendo mal Aí ele falou Não no chão não pô No chão não O cara ficou meio brabo comigo Aí eu falei Ah é eu não posso deitar no chão? Então tá Eu vou passar mal pra caralho agora Porque se eu não deitar Vai piorar o meu desmaio A minha passada de mal Não sei como dar o nome pra isso E aí Do nada Eu tava numa cadeira de roda Sendo levado num corredor Do nada Eu falei Eu posso deitar no chão? Aí o cara falou Não isso é demais Aí eu senti Eu ouvi umas massas conversas também Porque da UTI Porque ele vai ser internado Não sei o que E a minha namorada Pegando as carteirinhas Pegando a identidade Aí eu faço lá o cadastro dele O cara fala Vai lá vai lá Não sei o que Eu vou levar pra UTI Não sei o que E aí eu tava numa cadeira de roda Parecia uma cena de filme Sabe cena de jogo Que tem um momento da história Que o personagem principal Toma um pau E aí ele acorda no hospital E tem que fugir do hospital Eu tava nessa cena agora Porque Sabe? É cena de videogame mesmo Que a tela pisca assim Dá umas piscadas Meio Ela pisca Pisca E daqui a pouco Ela vai abrindo Vai abrindo E quando abre Finalmente o olho do cara Ele tá num hospital Numa cadeira de roda Andando por corredores Foi essa cena Foi essa cena E eu tava meio assim Aí eu comecei a olhar E eu tava num corredor do hospital Em cima de uma cadeira de roda Andando pra lá e pra cá Umas véia passando Umas maca passando Umas enfermeiras passando Um médico entrando Saindo de uma porta E entrando na outra Com uma prancheta Umas pessoas sentadas Esperando Umas pessoas meio mal Máscara Um monte de máscara De hospital E aí eu entrei Numa sala de observação Cheio de gente doente também Uma coisa horrível Coisa horrorosa Aí tinha Tinha várias Várias macas Várias camas Eu vi que tinha uma televisão E uma maca livre Bem na frente Da televisão Graças a Deus A minha maca vai ser A da frente da televisão Porque tinha jogo Da final do Campeonato Paulista De futebol feminino Aí eu pensei Bom, pelo menos eu vou ver isso Vai ser legal E aí Me botaram na maca E tiraram o sangue Ah não, cara Eu esqueci Antes disso Quando eu tava na cadeira de roda Eu me levaram pra uma sala De eletrocardiograma E aí me encheram de Me encheram de Como é que se chama? Aquela coisa redondinha Que gruda no corpo Assim E bota uns fios Como é que é o nome? Eletrodo? Não sei E aí Fizeram eletrocardiograma E o cara falou Que tava normal Mas que ia me internar Mesmo assim Aí eu entrei na Sentei na cadeira de roda De novo O cara me levou pra essa sala Que eu falei Que tinha a maca Na frente da televisão E aí, cara A mulher veio pra tirar Sangue Porque o cara tinha me explicado Que ele ia fazer Um exame de sangue Que vê uma enzima Do coração Não entendi direito E que ele ia Iniciar a minha internação Porque esse exame Ele explicou Eu tava deitado No negócio do Eletrocardiograma Cheio de fio Ele tava explicando Ele explicou que Tinha que fazer Esse exame de sangue De seis em seis horas Quatro vezes Então tira agora Tipo meio dia Tirou Tira de novo Às seis da tarde Depois às três da manhã Depois Sete da manhã Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove da manhã Depois nove da manhã Então Quatro exames de sangue De seis em seis horas E por isso eu seria internado Porque ele explicou lá Que era um exame Que tem que ver Se tá liberando uma enzima Ou uma substância E a gente consegue Captar essa enzima Se a gente tirar esse sangue De tantas e tantas horas Porque aí se tiver Tipo o primeiro for negativo O segundo for negativo O terceiro for negativo E o quarto for positivo Aí tem um problema Entendeu? Então é pra todos darem negativo Pode saber que tá tudo bem Aí foi pra Essa sala de observação Aí a mulher foi lá Tirou o primeiro sangue Eu não olhei Eu não olhei porque eu odeio agulha Eu fiquei pensando no meu cachorro pulando Puxa, isso aí, cara Isso aí resolveu Eu tenho uma puta Puta fobia de agulha Eu odeio agulha Só de imaginar aquele negócio Aquele negócio entrando Eu começo a passar mal Aí ela Ela enfiou a agulha Eu senti aquela dorzinha Eu comecei Ah, que merda Aí eu pensei no meu cachorro pulando Correndo atrás de uma bola E curou Salvou Eu fiquei de boa Eu fiquei tranquilo Aí tirou o sangue O que mais que teve? Aí tirou pressão E eu fiquei deitado numa maca lá Nesse centro de observação Esperando a Vagar um leito Da internação Que eu ia ser internação Eu ia passar a noite no hospital Aí eu tô lá Deitadão Uma véia morrendo aqui Outra véia morrendo lá Aí entra uma pessoa desesperada Vem uma máquina de raio-x Aí vem Tava o médico andando pra lá e pra cá E tal Cuidando de um Dando comida pra um Dando comida pra outro E eu tô lá deitado Com acesso no meu No meu braço, né Não tava tomando soro Era só os caninhos ali Porque ia ter que tirar mais sangue Do outro braço Tava o negócio da pressão No dedinho Tava um negócio enfiado aqui Cheio de fio Cheio de cabo E eu tava lá deitadão Numa maca Daqui a pouco Chega uma enfermeira A enfermeira chega pertinho de mim E fala É, nós vamos fazer uma tomografia, tá Ah, nessa hora eu gelei Eu pensei Bom, acabou tudo Porque não foi me dito isso Quando eu entrei Na UTI Me levaram pro eletrocardiograma E lá o cara falou Que ia fazer o exame de sangue Era isso que ele falou Fazer o exame de sangue Pra ver se tá liberando A enzima tal Do problema do coração Bom, eu vou fazer o exame de sangue Se eu tô deitado numa maca Eu acabei de fazer o exame de sangue E a enfermeira vem e fala Que eu vou fazer uma tomografia Uma tomografia que não estava prevista Eu tenho câncer Foi isso que eu pensei Nesse momento eu pensei Eu tenho câncer Acabou Acabou tudo Eu imaginei Bom, eles pegaram o meu primeiro exame de sangue Viram lá que tá tudo errado E vão ter que fazer uma tomografia E eu nem sabia o que era uma tomografia Aí o que eu fiz Eu vou pegar meu celular E vou pesquisar o que é tomografia Aí eu tava lá cheio de fio Eu botei a mão aqui embaixo Do Na minha calça Os fios De tubo Passando uma coisa Aí eu peguei o celular E escrevi Tomografia Abri um artigo Primeira frase A tomografia Tomografia é usada Para detectar câncer e AVC É pronto Fui de comes e bebes Pronto Acabou Acabou tudo É isso Esse é o meu fim Esse é o meu fim E esse é o meu fim Eu comecei a dar Dei uma chorada Pensei Pô, acabou tudo Acabou tudo Eu olhei pra Cara, eu sei Eu sei que tu sabe de uma coisa Que eu não sei Mas tu acabou de me entregar De bandeja que eu tô com câncer Foi isso que tu fez Tu acabou de fazer isso Ela falou Nós vamos te levar pra tomografia Aí depois você vai voltar aqui Vai se trocar Pra gente te levar Pro teu quarto da internação Aí ela terminou Essa frase E aí ela partiu Pra outra etapa Das perguntas Do diálogo dela comigo Que foi Uma sequência de perguntas Aí ela perguntou Você já fez cirurgia? Falei, não Você fuma? Nossa, falhou uma voz Você fuma? Não Você faz uso de Alguma medicação? Não Aí no fim A última pergunta dela Foi Você tem alguma religião? Acabou 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 minha vida Eu vou fazer uma tomografia Que não tava prevista E no fim ela me pergunta Se eu tenho religião Bom, é isso Porque ficou muito assim Você tem uma religião Pra se apegar Porque você vai morrer Você vai morrer Você vai pro caralho agora Você vai pro inferno É isso que vai acontecer Então é bom você ter uma religião Fazer que eu vi a pergunta E é bom que seja Jesus também Porque a gente tá num hospital Cristão aqui Se você for Muçulmano A gente tira esses Plug tudo agora Até ou então Já joga tua maca No lixo aqui Quando ela falou Você tem religião? Falei Ah, meu Deus do céu Eu já imagino Será que é porque Eu vou morrer hoje mesmo Eles querem Customizar o meu quarto Que eu vou ser internado Botar uns Jesus Se eu for do Buda Vão levar uns gordinhos Lá pra ficar do lado da minha cama Olhando pra mim Se eu for do Tá entendendo? Se eu for do Chico Xavier Eles vão botar um boneco de cera Do Chico Xavier No meu quarto Pra ficar junto comigo Já imaginei que seria Algo nesse sentido, né? E aí eu Burro que sou Porque tem uma explicação Óbvia E fria Para o Por que Que a enfermeira perguntou Se eu tenho religião E eu vou te dar a explicação Antes De te dizer a resposta Que eu falei pra ela Sobre a minha religião Você tá pronto? Por que que eles perguntam Se a pessoa tem religião? Porque se ela for testemunha De Jeová Não Ela não Ela não pode Receber sangue Transfusão de sangue Então eles perguntam Se a pessoa tem uma religião Se ela falar Se eu sou testemunha de Jeová Eles já anotam lá Ó Não pode transfusão de sangue Mas aí Me pergunta Se eu sou testemunha De Jeová Não me pergunta Se eu tenho religião Como se fosse O show do milhão Vamos perguntar Se tem alguma religião Porque se for uma específica Ela não tem Transfusão de sangue, hein? Me pergunta Se é testemunha de Jeová Eu vou falar Não Por que? Ah não, negócio do sangue Ah, beleza Eu não fico Eu não fico nervoso Agora Se tu me pergunta Se eu tenho alguma religião Comigo Num Eu acabei de ter um ataque cardíaco Eu tô sendo internado O médico recomendou Eu ser internado Eu tô numa sala de observação Com um monte de velho Morrendo em volta de mim E tu me pergunta Se eu tenho religião De forma geral É porque eu tô indo pro saco É porque eu vou morrer E aí quando ela me perguntou Se eu tinha religião Eu olhei pro além E falei Hum O universo O universo O ator me põe nessa situação Para de rir Para de rir de mim Para de rir de mim Não rir de mim Eu não sabia Para Eu não sabia Eu não sabia Eu vou saber Que era isso que ela queria saber Se eu era testemunho de Jeová Eu achei que ela tava perguntando Sério Eu achei que ela ia customizar O meu quarto Quando eu falei Eu falei o universo pensando Bom Se no que eu acredito É o universo Bom Quando eu chegar no meu quarto Da internação No mínimo Eu quero um O podcast O podcast sacocheio Só existe por causa do sacocheio.tv Então se você estiver ouvindo esse programa Tanto no youtube Quanto no spotify Por favor Acesse aí sacocheio.tv E lá você vai ter acesso Ao programa completo Bem como Outros benefícios De ser um assinante Você vai poder acompanhar O Desinformação ao vivo Todas as segundas-feiras Às nove da manhã Tarde a preta FM Ao vivo Sábados quinzenais Lá no sacocheio.tv Tem um monte de coisa Cagando e Andando Cripto Tigers Grupo do Telegram Do Aderivo Pra você poder mandar perguntas Para os convidados Grupo do Telegram Do Tarja Preta Do sacocheio.tv De forma geral Tem um monte de coisa Lá pros assinantes Do sacocheio.tv Que são as pessoas Que mantêm Todos esses programas Acontecendo Tá bem É bom dizer Que se dependesse do youtube Nós não teríamos estúdio Não teria programa Não teria microfone Não teria televisão Não teria luz Não teria sala Não teria nada É graças a todos Nossos assinantes Lá do sacocheio.tv Que nós temos Todos esses programas Que você pode acompanhar Algumas partes No youtube Então se você gosta Do podcast sacocheio Ou dos outros programas Da casa Por favor Acesse sacocheio.tv E nos ajude a manter Tudo isso aqui Funcionando Rodando bonitinho Tá bem Vamos pro programa de hoje Vamos lá Tchau Tchau